É o Rogerinho Todo amarreto, paga de louca Fingi que não quer minha boca Mas eu sei que tá afim Tô com o batom, solto o cabelo Na minha mente eu já tô vendo Esse tomara cair Ela tem a malícia, esse movimento lento Jogando a aba no vento, sem vida e descendo Ai que delícia, a maquinha dela chama Pra botar fogo na cama e eu já tô fervendo Cara do golpe senta forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns ploc e ploc Ela grava por tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode de melancia Cê, cê tá forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns ploc e ploc Ela grava por tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode de melancia É o Rogerinho, DJ Denison Toda marrenta, paga de louco Fingi que não quer minha boca, mas eu sei que tá afim Retoco o batom, solto o cabelo Na minha mente eu já tô vendo esse tomara cair Ela tem a malícia, esse movimento lento Jogando a aba no vento, subindo e descendo Ai que delícia, a maquinha dela chama Pra botar fogo na cama e eu já tô fervendo Cara do golpe senta forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns ploc e ploc Ela grava por tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode de melancia Você tá forte, forte pra dar sorte Ela não quer love, love, só uns ploc e ploc Ela grava por tique-tique, mas só eu que tô no toque Ela vicia, mas que pode de melancia Uh, 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 uh Uh, 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 uhит Eu vou pra dar certo, Eu vou pra dar certo, eu vou pra dar certo, é só eu que tá afim